Oi gente, tudo bem? Que eu ia agora? Pô, gente, não. Tem que dar um oi junto? Tem, um, dois, três e... Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe o Felipe pra fazer um vídeo aqui comigo. Vocês perguntaram, Nath, como planeja uma viagem? Nath, eu quero viajar, não sei como fazer, não sei por onde conversar, não sei como planejar uma viagem. Nós vamos ajudá-los. Quer dizer, vamos tentar. A gente vai mostrar como a gente faz aqui, como nós planejamos as nossas viagens e o Felipe vai falar também o que ele costuma fazer. Porque geralmente é assim, gente. Passagem, hotel, ele vê quanto custa e acerta lá, procura promoção. Agora, o que vai fazer na viagem? Onde a gente vai comer? Onde a gente vai? Como que a gente vai fazer isso? De Uber, de táxi, de transporte público? Quem vê geralmente sou eu, sabe? Então depois eu que programo e antes ele que vê tudo como tá, onde vai, né amor? Vamos lá, vou passar a palavra pro Felipe. Vamos lá amor, todo mundo quer te ver dando muitas dicas. Sem pressão. Sem pressão. Eu acho que o que mudou bastante é que antigamente você simplesmente ia numa agência de viagens, no shopping e perguntava, olha, quero fazer uma viagem pra esse lugar e fazer um pacote. Só que a gente percebeu há alguns anos atrás que a pessoa nem sempre sabe o que é melhor fazer, o que é mais barato, o que compensa mais. Então foi aí que a gente começou a ver as coisas por conta própria e a gente percebeu que é melhor. Às vezes é até bom checar o preço que essas agências de viagem têm, que às vezes eles têm algum desconto, mas você já ir pra lá com a informação, olha, eu quero ficar nesse hotel do dia tal, dia tal, eu quero essa passagem dessa companhia. Então você já meio que direciona o seu agente de viagens e ver se a empresa deles consegue ser melhor ou não do que o dos sites. A gente estava tentando listar os passos que a gente costuma seguir. E o primeiro passo seria você decidir, ou pelo menos pensar em uma lista de lugares que você gostaria de conhecer. Então, acho que todo mundo tem um lugar, assim, que você gostaria de conhecer em primeiro lugar, digamos assim. O que não tem, a gente recomenda acessar o site que a gente busca as passagens mais baratas e pelos preços das passagens você escolher um destino, pelo melhor preço em promoção. Recentemente, a Natália, a gente viu uma promoção pra Miami por mil reais. Mil reais. Então, às vezes você quer ir pra Nova York, mas se você... Só a passagem. Só a passagem. Mas se você ver uma promoção de mil reais da passagem pra Miami, talvez você mude de ideia. Escolha conhecer esse destino primeiro. Era sem bagagem, então tinha que incluir o valor da bagagem, mas mesmo assim era uma promoção muito boa. É, a gente vai mostrar que tem que prestar atenção nessas coisas. Você não pode só ir pelo preço da passagem. Você tem que ver qual que é a duração do voo, se tem bagagem inclusa, esse tipo de coisa. Se tem escala, se não tem escala. O segundo passo é pensar em quantos dias que você quer ficar no seu destino e em que mês, em que época do ano você quer ir. Tem gente que só pode viajar no final do ano, só pode viajar em feriado. Tem pessoas que podem viajar qualquer dia do ano, porque vai tirar férias e pode escolher em que mês vai tirar férias. Isso ajuda bastante a encontrar promoções. Às vezes no final do ano as passagens tendem a ser mais caras, mas também dá pra encontrar promoção. Mas o hotel também pode ser mais caro. Então depende muito de quando você quer e pode ir. Se você pode ir em qualquer data, a gente recomenda olhar o site que a gente vai falar pra vocês, que é o que a gente sempre olha, e ver quais datas estão lá em promoção. Tem umas datas específicas que sempre estão em promoção, né? Que aparecem lá em promoção. E se você tem a data específica de que você quer viajar, talvez seja melhor olhar no site da companhia aérea. É. Quando a gente tem uma data específica, geralmente a gente olha primeiro no site do Decolar, pra ver qual companhia aérea que tá com preço melhor. E depois, só pra dar, pra checar, a gente entra no site dessa companhia aérea, pra ver se no site deles ainda tá um preço melhor ainda. E geralmente tá. Geralmente tá. Alguns casos é o mesmo preço, mas geralmente é um pouco mais barato comprar direto no site da companhia. Agora a gente vai fazer uma simulação, gente. O Felipe vai pegar o celular ali, vai entrar no site que a gente costuma ver as passagens em promoção, e vai simular. Se a gente fosse comprar uma viagem agora, qual o passo a passo? A gente iria ver primeiro as passagens. Então ele vai gravar a tela do celular, e aí ele vai conversando com vocês do que ele tá vendo e o que ele tá achando. O site que a gente busca as passagens a esse, Melhores Destinos. E se vocês irem um pouco pra baixo, ele mostra quais são as passagens aéreas que estão baratas hoje. Então você vê os destinos que você quer ir, e os preços mínimos de cada passagem. Então a gente vai pegar como exemplo aqui, ver que tem alguns lugares, saindo de alguns lugares, Miami tá R$1.200, Milão na Itália tá R$1.096, e a gente vai pegar como exemplo Nova York, que aqui primeiramente parece com R$1.571. Aí depois que você clica nessa passagem, ele mostra os preços dependendo de onde que você mora. Então a gente vai dar o exemplo também de São Paulo, saindo aqui do aeroporto de Guarulhos. Então pra São Paulo já não tá aquele preço inicial da tela, já tá um pouquinho mais caro, R$1.749. Aí ele abre essa outra página com quais passagens que estão por aquele preço. Então ele mostra as datas de ida e volta de cada uma daquelas passagens. A gente vai usar como exemplo essa primeira mesmo, do dia 11 de fevereiro até o dia 20 de fevereiro. São nove dias. Aí você clica na passagem, e ele redireciona pro site que de fato tá vendendo aquela passagem. Melhores destinos só te ajudam a encontrar realmente qual que é a passagem mais barata. Não é publi, gente. A gente só tá mostrando o que a gente usa, como a gente faz, tá? Então essa aqui é a passagem, tá vendendo pelo Submarino Viagens, R$1.750 mesmo, já com as taxas. Tem mala despachada. Só que a parada desse voo aqui tá de 17 horas no México. Então não é o ideal, até mesmo porque se você ficar 17 horas em outro lugar, você também vai ter outros custos, né? Talvez você tenha que dormir lá. Então às vezes não compensa você pegar o voo mais barato, se tiver uma conexão tão grande como essa. Você pode navegar por esse site mesmo, pra ver se o voo direto tá muito mais caro. Porque dependendo de quanto, quão diferente for, às vezes compensa você pagar um pouco a mais. E além de ter mais comodidade, de ter um voo direto, chegar lá antes e com menos esforço, você também pode economizar em custos de hotel. Esse tipo de caso, olha, o voo direto tá saindo por R$2.000. Então por R$250, você compra um voo direto. Então ao invés de pegar uma conexão de 17 horas no México, que você teria um custo de hotel, transporte, esse tipo de coisa, eu acho que esse caso vale bastante a pena você usar o voo direto. E a gente trocou de lugar, porque a luz ali em cima dele tava muito ruim. E a gente não tem outro lugar pra gravar, porque nessa hora já tá acabando a luz, já tá escurecendo, então vamos continuar. Então eu vou clicar aqui em comprar, mas o mais importante é você ver se a mala tá inclusa, a bagagem de mão e os horários dos voos, já que é um voo direto, é só isso que você precisa ver. Esse valor já tá com taxas? Esse valor já tá com taxas, preço total por adulto. Então a primeira coisa que você tem que anotar são as datas e os horários pra você começar a fazer o seu planejamento da viagem. A gente já sabe as datas, a gente vai ver o hotel. Normalmente a gente busca os hotéis pelo site do Decolar. E assim que a gente vê um hotel que parece que tá numa promoção legal, a Natália procura mais informações desse hotel pra ver se não tem muita reclamação. Eu geralmente uso o TripAdvisor ou eu coloco um nome do hotel no YouTube e aí lá dá pra ver vários tours pelo quarto do hotel e aí a gente vê se vale a pena, se não vale, se tá de acordo com o que a gente esperava ou não. Ele vai ver aqui agora como fica a busca de um hotel em Nova York. Uhum. Adiciona aqui as datas, você coloca a cidade, clica em Procurar. Então aí vai aparecer a lista de todos os hotéis que tem em Nova York e o preço por noite. E aqui no canto esquerdo ele mostra se tá em promoção ou não. Aqui embaixo o número de estrelas e aí você pode buscar da forma que você achar melhor. A gente geralmente procura os hotéis ordenados do mais barato pro mais caro. Quando você ordena do mais barato pro mais caro, obviamente vai aparecer também o hotel mais simples. Pra não correr o risco de cair em uma cilada, um hotel assim muito, muito simples, a gente tenta ver a partir de três estrelas, que aí já é um hotel que é um hotel normal, mediano, que dá pra ficar sem problemas. Então você pode ir arrastando até você encontrar o de três estrelas ou você pode simplesmente filtrar no aplicativo mesmo um de três ou quatro estrelas. Que aí vai aparecer os mais baratos a partir dessa quantidade de estrelas. Então olha, esse aqui por exemplo, o primeiro que caiu, ele tá com 35% de desconto a um valor de 245 reais por noite. Aquele que a gente tinha visto antes, que era o mais barato de todos, eram duas estrelas e não tava muito diferente desse preço. Então é isso que é uma coisa que a gente acha bem legal de ver também. Não só o mais barato, mas o que tá mais compensando naquele dia. Quando você clica no hotel, você vai ver o preço total, porque esse preço por noite é só uma referência, né? Porque não tem taxas. Então você tem que clicar no total. Depois aparece o total, ainda assim, taxas, pela quantidade de dias que você colocou. E você tem que clicar em reservar, só pra ver qual que é o valor com taxas. Então olha, ele foi pra 2.278 reais. Então esse seria o total que você teria de custo de hotel. A partir daí a Natalinha aqui entra em ação pra verificar se esse hotel parece bom, mas na verdade é uma cilada, assim, ficar perto das coisas, tipo de coisa. Por exemplo, Nova York a gente sabe que é uma cidade que dá pra andar muito de metrô. Ou então andar bastante a pé. Então é legal que o hotel que você vai ficar tenha uma boa localização. Que ele esteja perto dos pontos turísticos principais e tal, ou perto de um metrô. Não adianta muito se você for ficar perto do aeroporto, por exemplo. Porque o aeroporto é um pouco longe da cidade e você vai pegar muito trânsito. pra ir de um lugar pro outro. Então, o mais recomendado é que você procure isso. Você veja a localização do hotel. Ou então, veja vlog de viagem que as pessoas foram pra Nova York, em que hotel elas ficaram hospedadas. Porque geralmente tem mais chance de dar certo, né? Quando você ouve a recomendação de alguém que já esteve ali e tal, as chances de darem certo é maior. E é geralmente o que eu faço também. Entro no Crippard Advisor, vejo se tem pessoas falando bem ou mal do hotel. Sempre tem alguém falando mal, mas dá pra analisar se é uma coisinha simples ou não. Se é algo sério. E aí, depois de ver tudo isso, a gente checa também em outros sites. Pra ver se tá com o melhor preço mesmo. Então, a gente checa no Booking, checa em outros sites de... Ou até mesmo na própria agência de viagem. Pra ver qual que é o melhor preço desse hotel. Já... Pode falar. Acho que é a mesma coisa que você ia falar. Pode falar. Eu ia falar que a gente nunca pega um hotel só. A gente tem mais de uma opção. A gente, ah, gostei desse, desse e desse. E aí a gente foca nesses três e vê o que um tem mais de vantagem do que o outro. E também se tem café da manhã incluso, se não tem. E... Não é isso. É, na verdade o que eu ia falar é que nas últimas viagens que a gente fez, o site do Decolar tinha os melhores preços. A gente via em agência de viagem, no site do Booking, mas o site do Decolar era o que tinha os melhores preços. E lembrando que tanto a passagem quanto o hotel, você pode parcelar em, acho que até 12 vezes sem juros. É, isso é uma parte legal também pra se falar. É, como você vai pagar isso? Como você vai pagar o hotel e a passagem? Porque é algo que você tem que comprar antes de viajar. Depois quando você estiver lá, você vai gastar com outras coisas. Você vai gastar com alimentação, vai gastar com transporte. Mas como você vai pagar essas duas coisas já influencia muito em você ter possibilidade de viajar. Se você consegue guardar dinheiro, se você é uma pessoa que consegue guardar dinheiro, talvez vale mais a pena você guardar todo esse dinheiro e depois comprar essas duas coisas. Ou se você já tem esse dinheiro disponível, você consegue comprar à vista. Mas como o Felipe falou, dá pra parcelar. Então se você não é uma pessoa que consegue guardar dinheiro e que você prefere pagar aos poucos, porque assim você vai conseguir viajar, você pode parcelar isso em até 12 vezes. Mas o recomendado é que você parcele até a sua viagem. Porque aí quando você chegar, chegar à data da sua viagem, com certeza você vai gastar mais com outras coisas lá. Com passeios, com alimentação, com transporte. Então se você tiver a sua viagem paga até a data que você vai viajar, já ajuda muito a você não entrar numa dívida. E você conseguir viajar mais vezes também. É legal também, a maioria dos sites tem isso, mas o Booking, por exemplo, não tem. Que assim, o Booking, algumas das opções é pra você pagar lá no hotel. Então a gente prefere muito já fechar o valor aqui em reais, já pagar pro decolar que seja aqui em reais. E ter a certeza de que você não vai ter mais nenhum custo com isso lá. Quando você fecha com o valor no Booking, que algumas das tarifas é assim lá no Booking, pra pagamento no hotel, você já vai meio assim com o pé atrás, não sabendo direito quanto que você vai gastar. Você leva o valor na moeda, né, eles falam certinho, mas você fica com receio de colocar em uma taxa a mais, de você acabar gastando aquele dinheiro que você tá levando com outras coisas. Então a gente prefere sempre fechar tudo que dá pra fechar antes, na nossa moeda, a gente prefere já fechar por aqui. E tem outra coisa também, a gente tá falando de fechar hotel pra essa viagem, mas não quer dizer que você não possa alugar uma casa ou ver pelo Airbnb, que tem várias opções também de ficar hospedado de outras formas. Tem gente que também fica hospedado em host, então... É, realmente tem inúmeras maneiras de você viajar, muitas maneiras mais baratas do que esse exemplo que a gente tá dando. Mas a gente tenta dar um exemplo assim... De como nós faríamos, a gente não vai pra Nova York, gente, mas é como nós faríamos se nós fôssemos fechar uma passagem em um hotel. Aí, pra continuar, depois disso, a gente tem algumas outras coisas que a gente precisa ver. Até agora foram R$2.000 de voo direto pra cada um, então R$4.000 só de passagem e R$2.300 de hotel. A gente não analisou esse hotel, a gente viu o hotel que apareceu de três estrelas, mas em conta. A gente não sabe se ele tem uma localização boa ou se ele é um hotel bom, mas é o que apareceu aqui pra gente. É só um exemplo mesmo. Agora a gente vai falar um pouco de transporte. Então tem essa questão de que dependendo de onde o seu hotel fica, você vai gastar com o transporte ou não. Vai gastar menos ou mais. E também tem a questão de como você vai chegar do seu aeroporto até o seu hotel. Então esses sites, como você pode sempre utilizar o Uber, né, é o mesmo aplicativo que a gente usa aqui no Brasil. Você pode usar por lá, você coloca o nome do hotel que você quer ir e aparece a taxa. Ou você também pode fechar pela agência de viagem, pelo site do Decolar. E também dependendo de que aeroporto que você vai, você tem o transporte de metrô. Ou você pode alugar um carro. Ou você pode alugar um carro, geralmente, geralmente não, acho que quase todos esses aeroportos dos Estados Unidos, principalmente, tem 10 agências de alugar de carro. Então, em Nova York, não é um bom exemplo porque a gente sabe que não faz muito sentido você alugar um carro numa cidade que consegue ser assim mais caótica do que São Paulo. É, mas dependendo do lugar onde você vai, por exemplo, lá o Orlando, que é um lugar que não tem muito transporte público e você vai precisar se locomover a grandes distâncias, mas que não vai levar tanto tempo se for de carro, então o carro é sempre a melhor opção do que, ou então o Uber e tal. Depende de quantas pessoas vocês estão nessa viagem, depende do quanto você está disposto a gastar e tudo mais. A gente gosta de alugar o carro na maioria das vezes porque você tem uma liberdade muito grande de ir e voltar na hora que você quiser e sair, fazer outra coisa e ir pra outro lugar e o carro está ali à sua disposição. Mas nem sempre dá pra alugar o carro, né? Então também dá pra usar o transporte público. Uma parte importante do transporte é que se você for alugar um carro, se certifique de que seu carro pra viajar pro exterior tem o seguro... De terceiros. De terceiros, incluso. Ou qualquer tipo de seguro que eles exigem no outro país. Porque geralmente se você não se atenta a isso, você tem que pagar lá no lugar e acaba saindo bem mais caro do que você esperar. Sim, acho que essa é a única surpresa. Pra alugar um carro, você também pode fazer por esses sites que a gente está falando. A gente geralmente só pesquisa assim pelo decolar, só pra ver mais ou menos quais são os preços. E aí você seleciona o tipo de carro que você quer, se você quer um carro pequeno, grande e tem várias seguradoras e ele te mostra o mais barato. Só que o problema é que você chega lá e a agência te fala que você não contratou o seguro X e você tem que pagar mais tantos dólares lá na hora. Então a gente já passou por isso, não é uma situação nada legal porque você fica nervoso, né? As pessoas estão falando em outra língua e você acha que está sendo roubado. Então é um cuidado que você tem que... E depois de passagem, hotel e transporte, a gente vai falar sobre alimentação. Então a gente lista, geralmente numa planilha em Excel, mas você pode fazer isso em um papel, a quantidade de dias que você vai ficar. Então lá, primeiro dia. Dia 11 de fevereiro. Eu vou ir pro... Do aeroporto de Guarulhos pro aeroporto de Nova York. Então esse dia você não tem nenhum gasto com alimentação. Dia 12 de fevereiro. Eu vou chegar lá, acho que era 6 da manhã, alguma coisa assim. Então nesse dia você já espera ter um custo com café da manhã, um custo com almoço e um custo com jantar. E aí você faz isso até chegar no dia que você vai voltar pro Brasil. Pro alimentação, você tem que saber quantas refeições você vai fazer durante a viagem. Então se você chega lá 6 horas da manhã, provavelmente você vai tomar o café da manhã, vai almoçar e vai jantar. Claro, tem vezes que a gente não consegue fazer todas as refeições porque a gente tá ocupado, a gente só come alguma coisinha e pronto, já forra o estômago. Mas geralmente a gente separa por refeição e aí a gente tem que pensar um pouquinho em como é o estilo da nossa viagem. Por exemplo, você tá indo com economia total, você quer economizar o máximo que você puder, então você vai no Walmart, você vai no mercado lá e você vai comprar o pão, a manteiga pra você tomar café da manhã no hotel. Vai comprar um suco, vai comprar o café, vai comprar uns lanches pra você levar na bolsa enquanto você estiver fora, fazendo passeios. Você vai economizar o máximo que você puder. Ou você realmente ir nos restaurantes, que é mais legal, mais divertido, só que acaba saindo mais caro, obviamente. Mas você pode fazer também as duas coisas. A gente, por exemplo, gosta de tomar o café da manhã geralmente no hotel, então a gente compra as coisinhas pra tomar café da manhã. Mas quando a gente tá na rua, a gente para pra comer em alguns restaurantes específicos que a gente já conhece, ou que a gente quer conhecer, ou que a gente ouve falar bem. Então dá pra fazer mais ou menos, mas também dá pra fazer a opção de tô aqui, quero aproveitar tudo que é de bom, vou comer tudo que eu puder. E aí vai em todos os restaurantes no café da manhã, almoço e janto e cobre o que quiser. Aí vai de cada um, não é verdade? Como exemplo, a gente procura lá que restaurantes que tem no lugar que a gente tá indo, e a gente vê quanto que custa aquele restaurante. Então a gente usa um exemplo assim, quanto que a gente gastaria se a gente fosse nesse restaurante todos os dias que a gente vai ficar lá. Então assim a gente vê o valor assim em dólar que a gente teria que levar pra gastar com refeições. Pode ser em dólar, pode ser em euro, pode ser. Geralmente a gente vê quanto que tá a moeda no site da Confidência e Câmbio, que aí você consegue ver facinho qual que é a conversão de dólar pra real. Pra saber quanto que você vai gastar, mas o valor, obviamente, você tem que levar o valor que você vai precisar em dólar pra gastar lá. Então até agora a gente falou de passagem, hotel, transporte, são coisas que talvez você consiga fechar tudo por aqui. Agora alimentação e passeios, passeios também você pode fechar por aqui, né? Mas alimentação com certeza você tem que levar a moeda lá, assim como pra compras, né? É, então, só pra nosso exemplo ficar completo, a gente vai assumir aqui que de alimentação o custo são 30 dólares por pessoa por dia. Então também não é um exemplo aleatório, é um dinheiro que a gente acha que é assim, suficiente, não é sobrando, mas é suficiente pra você fazer as refeições durante o dia. Não são refeições muito sofisticadas, é mais fast food, assim, considerando que você vai tomar o café da manhã no hotel, no hotel, tipo, comprar e comer lá dentro mesmo. Então não é nada muito... Hoje, 30 dólares equivalem a 120 reais. Então são 120 reais por pessoa de alimentação por dia. Agora passeios. Passeios é realmente um assunto muito pessoal, a gente já fez viagens que a gente não fez nenhum passeio. A gente também conhece pessoas que fazem viagem, fazem passeios todos os dias. Então você primeiro tem que ver o que você quer. Obviamente, como a Natália fala, você pode procurar vídeos pra ver o que as pessoas fazem naquele lugar, pra ver se vale a pena você deixar agendado algum passeio, ou já deixar pelo menos um dia reservado pra fazer aquele passeio. Tem passeios que são gratuitos, se você vai conhecer a rua tal, você vai fazer aquilo, é gratuito. Nova York, por exemplo, que eu acho que o mais famoso é o Central Park, né? Que é um parque gigantesco que tem no meio da cidade, e é um passeio gratuito. Você pode entrar lá, tirar foto, ficar o dia inteiro lá, que você não vai pagar nada por isso. Agora, como o Felipe falou, é muito individual. Depende do seu gosto, do que você gosta de fazer. A gente, por exemplo, foi pra Punta Cana, não fizemos nenhum passeio, porque a gente preferiu ficar no hotel aproveitando a comodidade do hotel. Mas a gente, quando vai pra Disney, a gente quer ficar o mais tempo possível dentro dos parques, então a gente gasta mais com ingressos dos parques, quando tem pessoas que, ah, só quero ir no parque um dia, e o resto eu quero fazer outras coisas. Então vai muito de cada um mesmo. Passeios, se você quiser ver ingressos e tal, tem sempre a informação pela internet, então se você já souber os passeios que você quer fazer, já dá pra você listar quanto você vai gastar com esses passeios. Se o nosso tempo vai ficar completo, a gente vai assumir aqui que cada pessoa gastou 100 dólares com passeios. Eu, provavelmente, não é obrigado a fazer nenhum passeio, mas vamos supor que você foi com isso na cabeça. Ah, eu tenho 100 dólares pra fazer alguma coisa diferente aqui. Por último, mas não menos importante, você tem que reservar uma verba pro que você vai gastar lá em compras. Essa verba é o que a gente pode gastar, então a gente gasta tudo isso, só isso, né? Porque a gente não extrapola essa verba, é esse limite, você gasta como você quiser. Você tem tantos dólares pra gastar e é isso que você vai gastar. Sempre não usar cartão de crédito, nada do que o que a gente tá levando mesmo. Aí o valor que você vai gastar com viagem também é muito com compras, também é muito individual, né? Você pode ir sem querer fazer compras nenhuma, ou você pode ir indo querendo fazer só um... Comprar algumas coisinhas pra dar de presente, um souvenir, né? Tipo uma lembrancinha, que aí você vai gastar pouquinho, ou você pode ir já pensando em fazer compras. Então depende muito, se você tá na sua cabeça que você quer fazer compras, que você precisa ir na Outlet e ficar lá um dia inteiro comprando, ou não. Se você nem vai passar perto da Outlet, se você só vai ver uma coisinha ou outra e vai comprar só o que vai aparecer no seu caminho. Nesse exemplo, a gente vai assumir que cada pessoa vai levar 100 dólares pra fazer as compras lá. Então 100 dólares pra duas pessoas, acaba dando 800 reais. 200 dólares, 800 reais. Uhum. E aí no total? Então no total, a gente falou de um hotel de... Primeiro, né? No total a gente falou das passagens que dá 4 mil reais, 2 mil reais por pessoa. Um hotel de 2.300 reais, já pras duas pessoas, um quarto. Considerando nove noites, né? Considerando nove dias. Alimentação, seguindo aquele exemplo de 30 dólares por pessoa por dia, acaba dando vezes duas pessoas e vezes nove dias e vezes quatro, que é a moeda hoje, tá dando 2.160 reais. E por último, a gente estimula 100 dólares por pessoa pra fazer as compras da viagem, que também dá 800 reais. Essas compras de 100 dólares é só comprar alguma coisinha ou outra que vai aparecer no seu caminho. Nada de compras, compras mesmo. É... Então no total, a gente chega numa viagem de... Uma viagem de 10 mil reais. Nossa, você é rápido. É. 10 mil reais. 10.060. Então é isso, gente. A gente fez aqui o passo a passo com vocês de como nós faríamos. É claro que a gente não entrou em detalhes em cada coisa. Então, hotel, talvez tenha que olhar mais, pesquisar mais, certificar mais. Nesses 10 mil reais, a única coisa que ficou faltando é o transporte. Então, como a gente falou, depende do lugar que você vai, você não gasta nada de transporte lá. Você faz tudo andando, passeando. Mas a única coisa que com certeza você vai ter é o táxi do aeroporto pro hotel. Que pode ser um táxi, pode ser um trânsito. Ou você pode ir economizar e ir até mesmo de metrô. Mas a ideia é que você pode economizar muito com o transporte se você fizer as coisas caminhando, se você quiser conhecer a cidade a pé. Ou se você estiver indo pra outra cidade, você vai acabar gastando mais. Então, não tem como a gente colocar certinho aí o valor que você vai gastar, porque depende muito. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi só uma ideia mesmo, porque vocês sempre ficaram pedindo como que a gente planeja a viagem, onde a gente compra, onde a gente vê, o que que a gente procura de promoção e tal. Como a gente decide pra onde a gente vai. Então, nós tentamos, acho que esse vídeo ficou bem longo, mas a gente tentou passar pra vocês o passo a passo de como nós fazemos aqui em casa. Enfim, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece, clica bastante em curtir pra ajudar no crescimento do canal e também na divulgação desse vídeo. Se você não está inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. E a gente fica por aqui e se vê no próximo vídeo. É isso, até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.